Olha isso Henrique Caralho, tomei um tiro de 12 do além Nossa, foi muito forte Cadê esses caras, meu Deus? Que chato Nossa Granadas Não, 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 não Isso Nossa senhora Olha os caras aqui É, não deu muito certo não Nossa senhora Perdi um clipão da porra, velho Perdi um clipão da porra, velho Faltante de granada Double Triple, não deu não Deixa eu testar minha 12 Vamos testar minha 12, velho A 12 mais forte do universo Caralho, é muito forte, velho Meu Deus, você não tá entendendo o nível dessa 12 Não existem palavras pra descrever o quão forte ela tá, velho Na moral Caralho, velho Essa 12 tá muito forte Tá parecendo extremo, velho Sério mesmo? E os 12 não tão usando esse negócio Os 12 que eu vi aqui não tão usando isso não Caralho Eles estão capturando bem Caralho A 12 mais forte do universo, cara Meu Deus Deixa eu jogar de 12, velho Ai, mano Cagão Cara, se liga Meu Deus Meu Deus Que da hora Muito bom jogar com seu 12 Muito bom jogar com seu 12 Véi, você não precisa mirar com a 12 Tão forte que tá esse negócio, cara Simplesmente não precisa de mira Olha isso Olha isso, cara Eu vou pegar um clipe tão absurdo agora Presta atenção Vixe Vixe Roubaram minhas peças Meu Deus Cadê os cara? Cadê o spawn dos cara? Eles estão tomando bem A aeronave de reconhecimento à espera de ordem Olha isso, Henrique Olha isso, Henrique O inimigo está capturando o Jordan Cara, é muito fácil É muito bom, velho Meu Deus do céu, cara Não tem lógica Não tem lógica, tanto que é bom esse trem Cara Cara, eu tava com um streak de 15 De 12 Se eu tivesse mantido ali, tinha rolado um V2 Caralho, velho Nossa, tá muito da hora, velho Acho que vou tentar pegar um V2 de 12 Na outra partida, no outro round Ai, lógico que eu vou morrer num dozeiro de fogo, né? Puta merda Nossa, ou Caralho Caralho, moleque Pra jogar de 12 de fogo tem que ser muito lixo Aqui não, seus merdinhos Aqui não Ah, não Puta que pariu, velho Caralho, o povo não quer que eu pegue um V2 aqui de 12 Acabou Cara, 71 kills Olha isso, olha isso Um Dois Três Quatro, cinco Seis Vem, foi seis caras assim, ó Em três segundos Não, agora vai Agora vai V2 Se liga Tem que tomar cuidado com esse dozeiro de fogo, velho Que eu tô sem proteção Nossa, não, caralho Ai, eu tô vacilando Nossa, que lixo, cara O moleque tem que gastar 30 mil balas pra poder matar O voo de reconhecimento foi concluído O voo de reconhecimento foi concluído É possível que eu vou ter que pegar a bandeira, velho Porque ninguém pega Jogando o granado Jogando o granado Não tirar ponto do lado Aeronave de reconhecimento pronto Finalizando feita Ação de reconhecimento ao soco Temos visão aérea Isso aí, caraca Jogando fino Cara, olha isso Você viu isso? Eu acho que eu peguei triple com uma bala, véi Se não me engano Ah não, os caras lançaram paraquedista, véi Caralho, eu tava de novo Com um streak de 15 De novo, véi Ah é, porque os caras estão de requisições, véi Agora vai começar uns streaks aí, um atrás do outro Porque os bichos é noob e não conseguem pegar streak normalmente Aí eles ficam usando essas porra aí Desses requisições, véi Olha aí Puta que pariu, véi Nossa, você tinha que ser banido Esses moleques que usam essa porra, véi Na moral Tem que ser muito noob Olha isso, não consegue bater de frente Não bate de frente de jeito nenhum Não consegue, né Não consegue Bomba atrás de bomba Que merda, mano Esses moleques são mó merdinha Cadê? Virou Vai, vou tentar streak de novo, hein Acho que acabou os... Os bagulhos dos carinhas Bom, eu espero que tenha acabado Caralho, alguém me salvou Fodido Olha um trouxa aqui Não Não Caralho, não tô conseguindo manter streak Mano, o Baker é o caralho Fod, negado Não deu Não deu tempo Ó, acabou os streak dos caras tudo Os caras só de requisições Meu Deus, mano Tem que ser muito médio Os caras não conseguem pegar Menem o streak Que acabou o prazo Ai, ai, ai Tira aí, viado Ah, o cara espalhou Nas minhas costas, véi Porra Isso aí, meu filho Tá jogando o fino Falou pra vocês Mas não é hoje não, hein Uhum Dá uma carregada monstra aqui Tô até com medo De sair daqui, véi O cara tá atrás do caminhão ali Provavelmente ele não vai sair dali Nossa senhora Dozeiro de fogo Cuidado que é o dozeiro de fogo, hein Matei Uai, véi Nossa senhora Nossa senhora Tô com medo de sair daqui Cara, não sei com quantos Que eu tô de streak Mas tô com streak alto, véi Nossa senhora Vou morrer Morri na granada Cara, sei nem quanto Que eu tava de streak Mas acho que eu tava perto de vinte já Meu Deus Cento e cinquenta kill de doze, véi Estão batendo aí, retirada Caralho Foi muito Olha isso Ó, se liga Um, dois Olha isso Olha isso Olha isso, olha isso Meu Deus